Disparo contra o sol Eu sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ao beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Pois o tempo O tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um apunhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para não Eu não tenho data para comemorar Às vezes meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros X Chamam de ladrão, de picha, maconheiro Transformam o país inteiro num futeiro Pois assim Se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para não Nã-nã-nã-nã-nã-não Música Dias não, eu vou sobrevivendo sem um apanhão Da caridade, de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo você de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Não, não...